O Emprego e Empreendedorismo é um programa de Lutado TV que todas as semanas acompanha de perto as Tardes do Empreendedor. Nesta tarde, o Empreendedor ficamos a conhecer o Roteiro Nacional de Empreendedorismo e contou com a presença de Dr. Filipe Silva, representante do Instituto Empresarial do Minha. Em 2008, trabalha o Empreendedorismo e a criação e a transformação de ideias em negócio e uma das necessidades, problemas que nós identificamos foi realmente os empreendedores não saberem muitas vezes a quem recorrer no momento em que querem, quem tem uma ideia e querem criar um negócio. E basicamente o Roteiro Nacional de Empreendedorismo pretende comatar todas estas necessidades, ou seja, é uma resposta direta aos empreendedores, a quem quer criar projetos, quer operacionalizar, em que basicamente com esta ferramenta Nanet consegue na sua região, no seu local, no seu local de proximidade, consegue saber de acordo com o serviço, de acordo com aquilo que nós procuramos, qual é a entidade que lhe pode dar apoio nessa proximidade. O Dr. Filipe Silva explicou aos potenciais empreendedores o propósito desta aula aberta sobre o Roteiro Nacional de Empreendedorismo. Este país precisa de vocês, este país precisa da juventude, precisa realmente que a juventude encarre o desafio em todos os problemas que surgem no futuro como uma solução. Por isso é fundamental que vocês estudantes, vocês universitários, realmente não se perguntem mais o que é que o país pode fazer por vocês, mas realmente o que é que vocês podem fazer pelo país. E hoje, e cada vez mais, e nós com este roteiro que andamos pelo país inteiro, temos contato com universidades, com instituições de ensino, cada vez mais identificamos que há cada vez mais pessoas, mais estudantes, que não chegam a mandar o primeiro currículo, mas que automaticamente, quando terminam os seus cursos, quando terminam as suas licenciaturas, automaticamente partem para a criação das próprias empresas. Sabendo que hoje não são tempos difíceis, são tempos diferentes, em que nós temos que conhecer quais são as regras do jogo, adaptarmos essas regras e, a partir daí, jogarmos com aquilo que temos. Mas hoje existem um conjunto de oportunidades que estão no mercado e que também surgiram porque realmente apareceu a crise. Agora é importante também que os estudantes tenham esta sensibilidade para perceberem quais são as oportunidades que lhes passam à sua frente. Portanto, ainda referir que temos uma sociedade e temos um conjunto de estudantes com know-how e com conhecimento, e se calhar como nunca, agora é só realmente pegar nesse conhecimento e até com o cruzamento de saberes e know-hows, e que podem-se criar coisas únicas, que é isso que nós procuramos, coisas que realmente com valor, de valor acrescentado, que estejam destinados para um cliente que pretende comprar, mas é possível hoje empreender, é possível fazer diferente, é possível criar, transformar ideias em negócio. Ora, não podemos é estar à espera que ninguém nos venha a oferecer nada. É importante que hoje os estudantes tenham esta proatividade de partir à procura daquilo que são os sonhos de cada um. O representante do Instituto Empresarial do Minho referiu também as entidades que estão a apoiar esta roteira. Isto foi um projeto financiado pelo Quadro de Referência Estratégico, pelo CREM e pelo FEDER. A ideia partiu do IMI, foi um projeto envolvido por nós, partiu com o objetivo de comatar uma necessidade, e que neste momento está operacionalizada. É um projeto que ainda está em desenvolvimento, ainda estamos a alterar algumas questões, estamos a inserir informação para que realmente ele consiga cada vez mais responder àquilo que é a necessidade das pessoas, mas basicamente é um projeto que está neste momento concluído, e que teve apoio comunitário e apoio do nosso Governo. Por último, Filipe Silva lembrou ainda quais são os locais do país que este roteiro atravessa. O roteiro vai passar pelos 18 distritos, penso eu, do continente. Basicamente o nosso objetivo, ora, este roteiro está online, ou seja, usa uma ferramenta e um canal de comunicação que está disponível para toda a gente, que é hoje uma oportunidade também para divulgar e é também hoje uma oportunidade de negócio para muitos daqueles que querem, querem empreender. Fiquem atentos às sessões das Tardes do Empreendedor, visitando a página do Gaiba no Facebook. Já sabes, se puderes aparece, procura o teu emprego, sei empreendedor.